Devido a falta de respiradores para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus em centros de saúde, um grupo de pesquisadores da UFSM trabalha para fazer a recuperação dos equipamentos. Até o momento, o projeto recebeu 28 respiradores para o conserto e já conseguiu recuperar 11 deles. Os demais estão nos laboratórios à espera de reposição das peças pelos fornecedores. Três respiradores foram encaminhados para a Associação Cultural Recreativa e Beneficiente de São Marcos em Sobradinho, cinco serão levados para a cidade de São Gabriel, um para o SAMU de Seberi e dois permanecerão em Santa Maria, um no Hospital da Brigada e o outro no SAMU da cidade. Docentes, técnicos administrativos e alunos integram a equipe de 30 voluntários que atuam no projeto. Todos do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Hospital Universitário de Santa Maria e Reitoria.